Junatas Kep, o número 1 de Recife 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 Então vai, migó de fininho e soca tudo no grelhi Então vai, migó de fininho e soca tudo no grelhi Vou ficando de gatuco, vou ficando de gatuco Vou ficando de gatuco, soca tudo no grelhi Toca tudo no grelhi Ou esse o cabelo da Loiri, sento sento por não vir Migó de fininho e soca tudo no grelhi Junatas Kep, o número 1 de Recife Mais uma do teu Infelizmente é isso, né? E eu cheguei Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo, me bate Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo, me bate Ela empinando pra mim De quatro falo, me bate Peraí, Jojo, peraí, Jojo Lança lá Vai, vai, caralho Só só arica em cima da pica No avião, safada, vai dar posição A novinha que com a sereca No avião, safada, tá cheia de tesão Tom, soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Tom, soca, soca no rabetão Soca com pressão Tom, soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Tom, soca, 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 soca no rabetão Toca, soca, 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 soca Então soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão E elas não é do John Jones Não tem jeito Compressão Compressão É sucesso É man Compressão Ela tá com o Soloco da favela Faço com sacanagem, ela empinando pra mim De quatro falo, me bate Ela só puxa logo toda a favela Faço com sacanagem, ela empinando pra mim De quatro falo, me bate Ela empinando pra mim, de quatro falo, me bate Peraí, Jojo, peraí, Jojo, lança logo Vai, vai, caralho Só sorre, conheci, boda-fim, quando vi a safada vai dar posição A novinha, que com a sereca, novinha, safada tá cheio de tensão Então só soca, soca no rabetão, que mais? Solta com pressão Então só soca, soca no rabetão Soca com pressão Então só soca, soca no rabetão, que mais? Solta com pressão Então soca, 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 soca no rabetão Soca no rabetão, que mais? Soca, 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 então soca, soca no rabetão que mais, chuta com pressão Soca, soca no rabetão, soca com pressão Soca, soca no rabetão que mais, chuta com pressão Soca, opressão, 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 opressão Jonatas Kep, o número um de Recife Mais uma do terror, tá vindo um beat, então Namoro terrível, parece um lance e tá pra lá de compromisso Te amo minha vida, mas tu acabou comigo Eu peço desculpa, por favor, volta comigo Foi baratina com as amiguinha E eu lá chorando e tu tirando tua brabinha Pedi pra voltar e você só que escutaria Pedi pra voltar e você só que escutaria Ele acabou comigo e pediu pra voltar Perder esse cara, eu só quero baratinar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Eu só quero baratinar E acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Eu só quero, quero, 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 quero baratinar Infelizmente ele é isso, né? Eu só quero baratinar Namoro terrível, parece um lance e tá pra lá de compromisso Te amo minha vida, mas tu acabou comigo Eu peço desculpa, por favor, volta comigo Foi baratina com as amiguinha E eu lá chorando e tu tirando tua bravinha Pedi pra voltar e você só quis putaria Pedi pra voltar e você só quis putaria Ele acabou comigo e peço pra voltar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Eu só quero baratinar Ele acabou comigo e peço pra voltar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Infelizmente ele é isso, né? Junatas Kep, o número 1 de Recife Aê, J.S., aê, J.S., elas tão domando na minha fita, velho Mais uma do terror, não tô comendo nada Dando meu rolê de naveira fazendo fumaça Relógio grego, vida louca, é isso aí que ela viaja, viaja É o terror, mestre da putaria, putaria É o terror, mestre da putaria Menina se joga por cima, beleza no pai Tá gostoso, vai, tá gostoso, vai Menina se joga por cima, desliza com o pai MC Terror, mestre da putaria Eu tô gamada na teta do malandro E vou passar, passar Além de cingando Ei, eu tô aqui, eu tô mais ruim Pronto, explodindo Dando meu rolê de naveira fazendo fumaça Relógio grego, vida louca, é isso aí que ela viaja, viaja É o terror, mestre da putaria, putaria É o terror, mestre da putaria Menina se joga por cima, beleza no pai Tá gostoso, vai, tá gostoso, vai Menina se joga por cima, beleza no pai MC Terror, mestre da putaria Eu tô gamada na teta do malandro E vou passar, passar Tô gamada na teta do malandro E vou passar, passar Jonatas Kep, o número 1 de Recife Mais uma do terror Não, tô comendo nada J.K.S. Mais uma que explodiu Hoje eu me bati com a queridinha da favela Siliconada e gosta de fazer fumar Já fui lá, foi lá pra penha Já fui pra gaiola e que porra de namorar É tá na vibe que ela gosta Só que com minutinho de bala E deixa eu te falar Ela viajou na do malandro Sem pano, sem pano Ela viajou na do malandro Sem pano, sem pano E que comece a putaria Joga bunda e cai Setando, setando C-C-C-C-C �-C-C-C-C-Cتando Setando, setando Viajona do malandro Sentando, citando C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-D-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Infelizmente ele é isso, né? E-J-S Hoje eu me bati com a queridinha da favela Siliconada e gosta de fazer fumar Foi lá, foi lá, foi lá pra penha Já fui pra gaiola e que porra de namorar É tá na vibe que ela gosta Só que um minuto ele fala E deixa eu te falar Ela viajou na do malandro, sem pano, sem pano Ela viajou na do malandro, sem pano, sem pano E que comece a putaria, joga a bunda e cai cegando E a jornada o malandro 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 Jonatas Kep, o número 1 de Recife E a jornada o malandro, sem pano, sem pano